Vamos agora receber a doutora Filó, um grande presente do bom Deus pra nós. O presente é meu, né irmã Kelly? Boa noite, né? O presente é todo meu, né? É uma honra poder estar aqui, né? Mais uma vez, né? Com vocês, né? Um lugar que eu falo que é um pedacinho do céu, né? Quem vem aqui sabe que isso aqui é um pedacinho do céu, né? Então, pra mim, a honra e o presente é meu, né? De estar aqui, né? Então, muito obrigada. Boa noite a todos que estão aí nos ouvindo, né? É uma alegria imensa poder estar aqui. E eu fiquei pensando, na hora que a irmã Maria Raquel estava lendo aquele depoimento, Santo Agostinho disse que a gente é criado pra grandes coisas, mas que a gente não tem dimensão daquilo que a gente é criado. Então, Deus coloca no nosso coração, porque o nosso coração é tão estreitinho, tão pequenininho, que a gente não tem dimensão daquilo que fomos criados. Então, Ele coloca em nós o desejo da oração. Então, à medida que a gente vai rezando, nosso coração se alarga. Vai alargando e Deus vai trabalhando. Então, é por isso que ela foi rezando, foi entendendo, né? E hoje ela teve a graça de viver o que ela viveu, né? E é uma alegria tudo isso, né? Mas que bom que hoje nós vamos poder conversar um pouco de um assunto que é encantador, né? Que é sobre o amor de Deus. Se tem algo que nesse mundo a gente deveria mergulhar, se a gente estivesse querendo fazer um aprofundamento em alguma coisa, isso se chama amor de Deus, né? É compreender isso, né? A gente não vai compreender isso jamais. Mas que mistério é esse de sermos amados por um Deus como somos amados, né? É difícil compreender isso, não tem como nos compreender. A gente pode apenas aceitar, né? Aceitar se quiser, porque somos livres, né? Em Jeremias 31, versículo 3, o Senhor nos diz assim, Eu te amei com amor eterno. Eu te amei com amor de eternidade, né? E a gente não consegue entender isso. Porque se tem uma coisa que nos tira do chão, assim, nos deixa sem graça, é quando alguém chega perto da gente, olha pra gente e fala assim, Eu te amo. A gente não sabe o que é que faz, não sabe onde é que põe a mão, o que é que faz, fala pra onde que eu vou, pra onde que eu olho. Essa pessoa diz que me ama. E o que eu faço com isso, né? Deus é tão maravilhoso, tão maravilhoso, né? Que ele nos dá a liberdade, né? De escutar isso e a resposta desse amor é única e pessoal. O que você vai fazer com essa declaração de amor, né? Se existe uma dívida que a igreja tem com cada uma, cada uma pessoa no mundo, é a revelação de que ele é uma pessoa única, amada por Deus. Eu acho que isso sozinho transforma a nossa história. Se a gente parar e pensar que nós fomos sonhados, amados por Deus, antes da criação do mundo, como está escrito na carta de Efésios. Quando você para e pensa que Deus sonhou com cada um, né? Ele te plasmou, ele pegou você na mão, te plasmou, sonhou. Sonhou com um sonho, um amor eterno. Eterno. Quando a gente pensa nisso, né? Mas por que Deus me ama? Filou, eu não fiz nada pra ser amado. Se Deus dependesse de algum ato nosso para nos amar, não teríamos nunca a chance de ser amado por Ele. Por que Deus nos ama? Porque Ele é amor. O amor não é uma qualidade de Deus. Deus é amor. A essência dEle é amor. Ele não sabe fazer outra coisa a não ser amar. Nós mudamos de humor pelo menos sete vezes no dia, né? Deus não. Deus é só amor. Ele é só isso. Ele só sabe dar amor. Ele é só isso, né? Mas como é que eu respondo a esse convite, né? Porque na verdade, quando alguém me diz que me ama, eu faço o que com isso, né? Em resposta de uma gratidão a um Deus que me cria e para uma vida que é eterna, né? Não é pra hoje, né? Deus me cria, sonhou comigo para viver eternamente com Ele. Nós não temos dimensão do que significa isso. O que é viver eternamente com Deus? Quando a gente começa a tomar essa consciência, a vida eterna já começou, né? Porque a partir do momento que eu tomo consciência de que eu sou filha amada de Deus, né? A sua vida espiritual, ela vai ter um começo. O dia que você entender essa revelação que Jesus veio fazer pra nós, né? Que nós temos um pai amoroso, cuidadoso, né? Aquela coisa, né? Eu fico imaginando como é que Deus deve ser algo muito fofo, né? Assim que a gente pode cair, que Ele é macinho, de tão amoroso que Ele é, né? Um Deus que nos ama incondicionalmente e que nos criou para uma vida de eternidade. Então a nossa vida vai ter um começo. A nossa vida espiritual, ela tem um começo. No dia que eu paro e penso, você é um filho amado de Deus. Você é uma filha amada de Deus. Eu acho que quando a gente pensa nisso, até todo o sentimento que às vezes a gente tem de ter sido um acaso, nenhum de nós é um acaso. Nenhuma vida é insignificante, né? Cada um de nós só existe porque é amado. E o amor de Deus, ele tem algumas marcas, né? Como nós somos marcados pelo amor do mundo, a gente acha que a gente é amado apesar de alguma coisa, por alguma coisa, né? O amor de Deus não é um amor gratuito, né? Então o amor de Deus, ele é eterno e ele é o mesmo, né? Ele é o mesmo ontem, hoje e sempre vai ser o mesmo amor. Ele é gratuito. É um amor que está em ação. Então, para mim estar aqui falando com vocês, para vocês estarem aí do outro lado da tela, para as irmãs estarem aí cantando, esse amor é Deus agindo em nós, né? É nele que nós somos e existimos, né? É escrito na carta de Paulo. Nós só existimos a partir desse amor. Então é o amor de Deus que nos move. É o amor de Deus que nos mantém de pé. É o amor de Deus que nos sustenta. A gente tem a ilusão de que algo possa ter vida sem ser pela ação de Deus. Que não caia uma folha de uma árvore que não seja pela permissão de Deus, né? Nós não temos essa dimensão. Que o amor é eterno, é gratuito e está sempre em movimento, né? Sempre em movimento. É Deus que sempre tem iniciativa. Ele que nos antecede, Ele que nos precede, né? Há algumas comparações tão lindas, né? E há um beato que diz que quando a gente chegar no céu, nós vamos nos envergonhar de ver como que a gente era cercado pelo amor de Deus e a gente não percebeu. O quanto que Ele cuidou. Porque uma mãe segura um filho, mas ela pode perder o filho, pode soltar da mão dela. Nós não podemos sair dos braços de Deus. Não há nada que possa nos separar do amor de Deus. Não há dor, não há sofrimento, não há morte, nada. Não há uma tribulação, não há nada. Nada te tira do amor dEle, do braço dEle. E diz que Ele carrega a gente no braço. E que quando a gente morre, é porque Ele mudou de braço. Olha que lindo isso, né? Ele só nos mudou de braço, né? Isso é maravilhoso. Nós vamos sempre estar nos braços de Deus, né? Quando a gente pensa nisso, né? Que Deus nos amou com esse amor de eternidade e que por causa do pecado nós fomos... Perdemos esse direito. E Deus ficou pensando nisso, né? Como é que Ele vai fazer para buscar esse povo que Ele ama? E aí tem esse mistério, né? Só Deus para poder conseguir pensar num projeto como Ele pensou. Esse mistério da encarnação, né? Um Deus que se encarna, né? Um Deus que veio por amor a mim, por amor a você. Por amor a cada um de nós. Ele se encarna. Deus vira e recebe a nossa carne para sofrer a nossa fome, a nossa dor. Tudo. Toda a nossa miséria, com exceção do pecado. Ele viveu até a nossa morte, né? Que veio ficar perto de nós, veio falar a nossa língua, veio entender tudo, veio ser aquele que vai interceder por nós a vida inteira. Que vai estar perto de nós e desde que Ele veio, nenhum homem mais é sozinho no mundo. Se você hoje está se sentindo sozinho em casa, é que você não tem essa dimensão de que Deus está aí. Que nós somos amados, cuidados, né? Até estragados por Ele, né? De tanto que Ele nos ama, Deus nos estraga, né? Ele é paparica, gente, né? Então, ninguém mais, não tem uma pessoa mais sozinha no mundo porque Deus está. Deus está com cada um de nós, né? Então, você imagina quando Deus vem assumir a nossa carne, né? Porque Ele precisava de nos fazer igual. Jesus precisava de levar a nossa humanidade a Deus, né? Jesus nos fez filhos de Deus. Então, nós somos filhos no filho. Então, hoje nós somos filhos adotivos. e nós não temos a dimensão do que significa ser filho de Deus. Então, quando eu, lá no consultório, eu vou olhar as crianças e olho elas de costa para poder ver a postura da coluna, como é que elas estão, e elas estão assim, encurvadas, eu falo, se ajeite, eu arrumo o corpinho delas e falo, lembre de quem você é. Você é um filho do Altíssimo. E filho do Altíssimo não anda de qualquer jeito. Filho de Deus tem uma dignidade que perdeu, porque perdeu a consciência de quem é filho. Então, quando a gente perde a consciência desse amor, quando a gente reduz essa dimensão do amor, a gente passa a ser mendigo, mendigo de afeto, mendigo de amor. E filho de Deus não é assim? Não precisa disso? Porque tem um amor que não tem medida. O amor de Deus não tem medida, né? Ele é imenso por cada um de nós. Deus não pega o amor dEle e fraciona um pedacinho para cada um. O amor que Deus tem, Ele é inteiro por cada um de nós. Por mim, por você, por cada um. Deus nos ama inteiramente, né? Inteiramente, né? Então, quando Jesus vem ao mundo por cada um de nós, e aí a gente vai fazer todo o caminho e vai ter a redenção, né? Quando Jesus morre na cruz e que a gente começa a pensar, Ele morreu por mim. Ele morreu por mim. O dia que a gente conseguir pensar nisso, entender essa dimensão que cada coisa que Ele sofreu foi pela minha salvação. Foi porque eu tivesse direito de voltar para casa. Guarda uma coisa que eu vou dizer para vocês. A gente acha que a ressurreição é consequência da morte. Que é uma sequência da morte. Então, eu morro ou eu ressuscito? Não. A ressurreição é uma consequência da morte de Jesus por nós. Se Ele não tivesse morrido na cruz por cada um de nós, aí a gente poderia chorar demais. Porque aí a gente ia ser só um montinho de pó. E ao pó a gente retorna. Mas nós somos pó. Mas um pó amado de Deus, né? Nós não somos qualquer pozinho, não. Nós somos um pó amado, né? Então, quando Deus Pai fala para a Catarina de Siena, né? Se você nunca leu o livro que chamou Diálogo, leia. Ele fala, Catarina, não tinha jeito de vocês voltarem para casa. Então, eu fiz uma ponte. E a ponte é a cruz de Jesus. Suba nela, Catarina. Ande nela. Cuidado com o rio que passa embaixo, que é o rio do pecado. Cuidado. Ele ensina, né? A gente precisa tomar posse disso, né? E aí, quando eu penso nesses mistérios, que toda a vida de Jesus foi mistério de amor, né? A encarnação, a redenção e o mistério da Eucaristia. Quando Jesus, há uma leitura de um místico, de uma mística, que quando Jesus terminou de lavar os pés dos discípulos, ele assenta, né? Que ele toma de novo aquele porte, né? Que vocês imaginam que elegância devia ser ver Jesus andar, né? Devia ser algo assim, estonteante, né? Só a presença, né? Chegava. Não precisava nem abrir a boca, né? E que quando ele assenta e invoca, antes de ele partir o pão, ele chama o pai. Diz que os anjos ficam esterrecidos do que ele vai fazer, que ninguém sabe o que ele vai fazer naquele momento. E ele diz ao pai, eu te peço permissão para permanecer em cada pedaço de pão, em cada gota de vinho, porque se eu for, eles não darão conta de continuar. Pode imaginar. que mistério de amor que é esse de um Deus que encarna, morre por nós, para que a gente tenha direito a ter a vida eterna e ele permanece na Eucaristia por amor. Ele nos alimenta a cada dia, né? Nos alimenta. Todos os dias nós podemos e temos a graça de receber Jesus vivo. É o motor que nos alimenta, né? É a força que nos coloca de pé, né? Eu falo com ele que ele é a... Sabe quando a gente vai construir uma casa que você tem que pôr uma pilastra que sustenta a casa e fala com ele a senhora é a minha pilastra, né, Jesus? É aquele que me dá força e que fala, coragem. Vamos? Porque não está só. É assim. É a graça da Eucaristia a cada dia, né? Que nos põe de pé. E aí a gente precisa pensar. Diante de tanto amor, como é que eu me coloco numa fila da Eucaristia? Tenho que pedir a Jesus a graça. Nunca por rotina. Nunca porque todo mundo está aí, eu também vou. Não. É sagrado. A gente deveria tremer na hora de estar ali para receber Jesus vivo. E eu aprendi uma coisa. Cada vez que eu vou comungado, que o padre vai elevar e dizer, eis o cordeiro de Deus, é claro que a gente tem que estar de joelho, né? Na verdade, era para estar de joelho e nunca mais levantar, né? Porque nós estamos diante do Filho de Deus, vivo. Nós estamos expulsando a presença viva de Deus dentro da igreja. Deus é real, é vivo, né? Nós temos essa graça, né? De conviver com o Deus vivo, né? Que eu falo e Ele me escuta, Ele vê, Ele fala. Nós estamos esquecendo disso. Ali não é um pão que eu vou receber. Tem gosto de pão, mas não é pão. O corpo acha que é pão, mas a alma sabe que não é pão. É Jesus vivo. Então, eu aprendi uma coisa, se você achar que é bacana, pode usar. Então, cada vez que eu vou comungar, quando eu estou de joelho ainda diante do cordeiro, eu falo com Ele, Jesus, eu creio na Sua presença viva, mas tem a misericórdia da minha miséria, da minha pouca fé e vem de encontro a ela e falo com ela, Jesus, sabe aquela mulher de hemorragia, aquela hemorraíza? Quinze anos sofrendo. Ela queria tocar só na orla do seu manto. Eu vou receber o Senhor inteirinho? Eu queria ter a fé dela. Me dá a graça de ter a fé dessa mulher. E falo com Ele, Jesus, me dá a graça de compreender que eu sou leprosa de alma. Me dá a graça para que eu saiba da minha indignidade de estar aqui numa fila. Mas também, me mostra, cada dia mais, que o Senhor é a minha única força, meu único sustento, o meu refúgio, a minha casa bem protegida. É o Senhor que é tudo isso para mim, né? O Senhor que é aquele seguro, onde eu posso me segurar, onde eu posso ficar amparada, onde acontece alguma coisa eu lembro do Senhor, onde eu falo, não, mas tem Jesus. Então, me faça ter essa consciência que o Senhor é o meu tudo, que a minha confiança está absolutamente e unicamente em Ti. E falo, e aí depois de tudo isso, né, que eu transbordo de amor por Ti e somente por Ti. Então, tudo isso é um processo, né? Por que a gente faz isso? Porque a resposta de ser amada é amar. Então, quando você encontra uma pessoa de mau humor, você fala, essa pessoa não é amada. Fala, ela não entendeu que tem um Deus que derrete por ela? Ela não entendeu ainda, por isso está triste, né? Por que às vezes a gente fica triste? Porque a gente não entendeu o amor de Deus ainda, né? Quando a gente entender esse amor, aí a gente fala assim, filó, mas Deus me ama mesmo, então por que eu estou sofrendo? Então, preste atenção, se você é mãe, se você é pai. Quando a gente é criança, então, pensa numa criança de oito anos, que eu brinco lá no consultório, quando é que você pode dar as costas para uma criança? Quando ela fizer oito anos, antes de oito anos não pode dar as costas, né? Porque não tem muita noção ainda do perigo. Mas a criança de oito anos quer pegar uma faca. E aí ela tem uma chance imensa de cortar a mão, romper tendão, e etc. Ou ela quer fazer alguma coisa mais grave? E eu então vou dizer a ela, não, não vai. O que é a reação primeiro do filho? Fica com raiva. Fica com raiva do pai, briga, bate o pé e fala, mas eu quero. Mas é porque a gente não compreende que quando um pai diz não, ele diz por amor. Quando Deus nos, quando Deus envia algo, acontece algo na nossa vida, nós estamos sendo educados, corrigidos. Por quê? Porque Deus nos quer no céu e o caminho é tão estreitinho, ele tem que nos preparar. Qual que é a pior coisa que você pode fazer para o seu filho? Dê tudo para ele e você o verá na perdição. Se Deus nos der tudo, nós vamos nos perder. Então, Deus nos educa, né? O sofrimento, ele vai nos educando. Então, o dia que a gente entender isso, é tão interessante a gente entender isso, né? Que hoje, depois de uma caminhada, Cada vez que eu tenho, todo dia tem agenda, né? Do consultório. Todos os dias eu ponho a agenda no altar, né? Para que Deus me permita ser a extensão da misericórdia dele. Aí, quando a secretária liga por volta de 11 horas, que ela está confirmando a agenda e fala, ah, alguém desmarcou, que seria uma primeira consulta. Eu falo, obrigado, senhor. Sabe por quê? Porque se esse fosse um cliente que não fosse me dar problema, não fosse me dar trabalho, que fosse alguma coisa de bom na minha vida, o senhor me daria. Isso é confiança no amor, né? Então, gente, quando a gente quer muito alguma coisa, você fala com ele, fala, Jesus, eu queria tanto isso, mas se ele não der, aprenda a falar assim com ele, muito obrigado. Se fosse bom, o senhor certamente me daria. Fala, por que você afirma isso? Porque ele me ama. Simples assim. Porque ele me ama, ele vai me negar algo bom? Nunca vai me negar algo bom. Nunca vai me negar. E essa certeza desse amor é que mantém a gente de pé. Essa certeza desse amor que te faz caminhar com firmeza, sentindo o pé no chão, sabendo que você pode caminhar, segura, porque você tem alguém que caminha com você, que você não está só. Essa certeza, desde que Jesus veio, ele é o Emmanuel, o Deus conosco, quando ele fala na palavra, eis que estarei convosco todos os dias, ele está todos os dias. Ele não pulou sábado, domingo, dia santo, nem pandemia, ele não pulou. Ele está conosco todos os dias. Não é Deus que não está, eu que não percebo, né? Santo Agostinho falava assim, Deus vai me visitar hoje, eu espero estar em casa. Na época, a gente está sempre fora, né? A gente nunca está em casa, né? Eu nunca estou em mim para poder me encontrar com ele, né? Então, o amor de Deus é algo que realmente ele nos faz pensar e como é que eu conduzo a minha vida a partir do amor. Se eu sou amada, eu tenho uma resposta de amor. E essa resposta de amor é pelo outro, né? Como é que eu faço com os irmãos? O dia que eu entendo que Deus nos fez, que Jesus revela que ele é o pai, então nós somos irmãos. Então eu tenho um compromisso com você. O que é que a Bíblia fala? Qual que é a dívida que eu tenho com você? Qual que é a dívida que nós temos uns com os outros? A nossa única dívida é a dívida do amor. Então, nenhuma pessoa que encontra comigo, que encontra com você pode sair pior do que chegou. Já pensou nisso? Que é Deus no outro, né? Que eu tenho que cuidar do outro. Então, quando a gente começa a compreender o fato da gente ser tão amado, se eu encontro alguém que precisa de alguma coisa, ela precisa agora. Então eu não posso mandar alguém para casa com fome e falar não vai para casa, Deus cuida de você, não. É agora. Primeiro eu mato a fome dele, depois eu falo de Deus. Ele está com frio, primeiro eu agasalho ele, depois eu falo você está assim porque Deus te ama e mandou o agasalho. Então eu não posso comungar e ter um irmão ali sentado lá de fora da porta porque é o mesmo corpo. Então isso vai te dando um compromisso com o outro. porque somos filhos do mesmo Pai. Isso é lindo, né? À medida que Deus vai nos permitindo viver isto, né? Que o amor que ele derrama em mim, o amor que está no meu coração, né? Que eu sou amada, eu tenho que revelar cuidando do meu irmão. Ele fala o que você fizer ao menor, você faz a mim. Mas isso é uma consequência à medida que a gente vai compreendendo, né? E vai vivendo isso, né? À medida, como é que eu vou conseguir ter, entender tudo isso? Como é que a gente consegue entender? Como é que eu consigo ter amizade com Deus? Como é que eu consigo compreender esse amor dEle? Porque eu tenho que viver isso, né? Como é que a gente vai viver tudo isso? Eu tenho que ouvir a palavra e me alimentar da palavra. Eu tenho que ouvir quando Ele diz aqui, igual eu falei com vocês em Jeremias, eu te amo com amor eterno. Todos os fios de cabelo da sua cabeça estão contados. Eu te vi intraútero. Quando Ele fala cada uma dessas coisas conosco, nós sabemos que está escrito na palavra e eu escutei. Eu escutei, coloquei no meu coração e vivo. A palavra de Deus vai começar a ter sentido para mim o dia que eu escutar e viver. Enquanto eu não viver a palavra de Deus, isso aqui passa a ser um livro comum e não tem nenhuma utilidade na minha vida. Mas a partir do momento que eu escuto e tomo posse dessa palavra, aí essa palavra de Deus terá espaço para trabalhar o meu coração. Aí só uma sugestão. Todas as vezes que vocês forem à missa, que for escutar na hora da liturgia da palavra, que vai começar a ler as leituras, feche seus olhos, exclame o Espírito Santo de Deus e fale com ele assim. Permita que essa palavra faça no meu coração a ação que ela tem que fazer. Trabalhe no meu coração para que eu dê conta de entender isso, para que eu viva essa palavra de Deus. Senão eles vão falar, você vai ouvir a palavra e falar, gente, essa palavra é boa para o meu vizinho ou é boa para um parente e nunca para nós. A palavra de Deus ela tem que vir até nós e fazer o trabalho em nós. Então, antes de escutar, sempre clame ao Espírito Santo de Deus para que ele possa fazer cumprir isso. Então, participe dos sacramentos, não só da missa, se eu pudesse te dar uma sugestão, eu ia te falar, peça a Jesus a graça da missa diária. Peça a graça, ele terá prazer te conceder a graça da missa diária. Mas a gente precisa pedir a Deus a graça da confissão. Nós precisamos confessar, pelo menos uma vez por mês. Precisamos, precisamos ir até ele e falar as coisas com ele, conversar com ele, pedir a ele a graça. Que bom que a gente tem a oportunidade de se avaliar, de pegar a palavra e a palavra de Deus ela funciona pra nós como um espelho. Eu vejo a palavra, coloco a minha vida diante da palavra e falo, Jesus, isso aqui eu não estou vivendo. Então vamos lá, vamos pedir perdão a Deus. É assim. E eu queria te pedir uma outra coisa. Vocês têm ido fazer visita ao Santíssimo? Vocês têm ido até lá ver Jesus? Às vezes a gente não vai visitá-lo. Ele é prisioneiro de amor. Jesus fica preso no Sacrário esperando a nossa visita. É duro, né? Ele fala pra uma mística francesa, Gabriele, na época da Primeira Guerra Mundial, ele fala com ela, Gabriele, você imagina o que eu faço enquanto você não vem me visitar? Ele fala com ela, aqui não tem jornal e nem televisão, moderninho, senhor, sabe tudo. Ela fala, não, senhor, o que o senhor faz? Aí agora a gente morre de vergonha. Ele fala, eu intercedo ao Pai por ti. Não é duro? É duro ver uma igreja fechada do coração da gente doer. É duro ver o Sacrário fechado. É duro? É duro ver ele lá, a gente precisando dele e ele de nós. A gente tem que ir lá visitá-lo. Nós não podemos deixar Jesus como mercadoria que de vez em quando a gente usa, não. Nós temos que de verdade, de verdade, clamar, né? Pedir, porque isso tudo é graça, né, gente? O que nós damos conta de fazer sem a graça de Deus? Nada. Nada. A gente não é capaz nem de um pensamento bom sem a graça de Deus. Então, porque a gente confia no amor dele, eu vou ensinar para vocês uma oração. Porque a gente confia no amor dele, né? Então, o que que ele conversava e essa oração é do orientador espiritual do Padre Pio. É gente fraco, de oração, né? Vocês imaginam, o orientador espiritual do Padre Pio. E ele falava, por causa do amor, né? Por causa do amor de Deus. E ele falava, Senhor, porque eu sei que o Senhor me ama, então eu já estou entregando o meu dia. Tudo que eu sei que vai acontecer no meu dia hoje, já está perfeitamente organizado pelo Senhor. Por quê? Porque o Senhor me ama. Então, tudo que vier de bom ou de alguma contrariedade, alguma coisa, eu já agradeço de antemão, porque o Senhor faz tudo isso por amor. O dia que a gente aprender isso, né? Depois eu posso pedir à irmã, está aqui a oração, ela é longa, deixar para vocês no site, né? Para que vocês possam rezar essa oração de entrega, de completamente entrega. Fala, eu estou abandonado nas suas mãos. O dia vos pertence, né? Então, do jeito que o Senhor conduzir o dia, está tudo certo, muito obrigado por tudo que aconteceu, por quê? Porque o Senhor me ama. E Jesus falava para uma mística assim, você sabe por que você está tomando nessa água, comendo esse pão, dormindo nessa cama, você sabe por que tudo isso? Quando você receber um pão, uma água, dormir numa cama, tem uma assinatura. Você só recebe isso porque eu te amo. Isso é simplesmente encantador. Aí, outro dia, eu estava lá no consultório, tinha tido um dia corrido, corrido, de repente chegou, o pessoal foi levar um lanche para mim, todo caprichado, do jeito que eu, claro que só alguém que me conhecia podia mandar um lanche daquele para mim. E era, na verdade, veio na mão de um laboratório, veio na mão de um estranho. E aí a pessoa falou, filó, nós viemos trazer isso aqui para você, porque o seu dia é sempre tão corrido. Falei, não, vocês não vieram trazer, não foi por isso, vocês vieram trazer porque Jesus me ama. Mas você é insuportável, eu sou mesmo, porque ele me ama. Então, ter a coragem, o pessoal toma um susto, não é? Quando você fala, porque ele me ama, ele mandou isso aqui. Então, o dia que a gente compreender isto, a gente vai começar a fazer uma opção na vida, de viver a vida com uma palavrinha que chama gratidão. E ser grata a Deus por tudo. Isso é um exercício. E esse exercício, ele é o mais difícil no momento da morte. Quando eu ajudo as mães no momento que elas têm que devolver o filho. Esse, para mim, é o momento mais difícil. Eu falo que é a pietar, quando a gente coloca lá no CTI, é proibido morrer só, não é? E a gente fica junto com as crianças no momento da morte, não é? E os residentes falam, mas, o que mais nós vamos fazer no momento que já não tem mais o que fazer? Eu falo, transfusão de serenidade. Nós vamos ficar de mão dada e vamos rezar. Então, se não é batizado, batizo todos. Todos, em pergunta. Depois eu pergunto para os pais qual é a crença deles, mas, um só Senhor, um só Deus, um só batismo, não é assim? Qual o maior presente que eu posso dar para alguém? O céu. E uma criança, quando morre, tem certeza que ela vai para o céu, então, tem que batizá-los, não é? E a gente fica de mão dada. Quando eu segurar um terço do meu dedo, segura. Eu falo, eles vão segurar até o momento que eles pegarem a mão do pai, né? Que a mão maior, eles vão soltar a minha. Irão. Em geral, se os pais dão conta, eu peço a eles que fiquem e falo com as mães. Esse é um momento difícil, muito, porque a gente acha que tudo é nosso e, na verdade, tudo é de Deus. Tudo é emprestado e um dia eu vou devolver, né? Só que a gente não lembra desse pedaço, né? Que a gente já pega e acha que é nosso, né? Então, eu falo com elas, vamos agradecer porque o fato de Deus ter te permitido que você gerou, nunca mais você é a mesma pessoa. Nunca mais. Você já foi transformada. E esse filho vai continuar sendo seu e um dia te será devolvido no céu, não é? Então, vamos agradecer por tudo. A gratidão, ela abre caminho na nossa vida, né? Andar com ressentimento, andar com o coração pesado, andar reclamando, não é bom. Mas é gratidão. É gratidão. Abre portas, né? Eu falo com as mães, despeça dele. Despeça, fala obrigado. Obrigado pelo tempo que você ficou, obrigado porque veio, obrigado que foi meu filho, obrigado porque um dia nós vamos nos encontrar, porque temos a fé no Deus que é único, que nos criou para uma vida que é eterna, né? Nossa vida não restringe aqui, ela é muito mais, é porque a gente não tem dimensão o que significa isso, né? Então, quando a gente entrega tudo isso a ele, aprende a viver isso, os pais que têm a oportunidade de ter um filho no colo para poder se despedir, eles conseguem caminhar no luto melhor. eu digo para eles, se a gente pensar bem, cada dia que a gente vive falta menos um para voltar para casa, né? Então, eu vou viver com intensidade esse dia, acordar de manhã animado para quê? Para amar e servir a Deus. Essa é a nossa missão, não é? Para que fomos criados? Para amar e servir a nossa Deus, né? Então, acorda de manhã disposto, animado, fala, as suas ordens, as suas ordens, estou de pé, de joelho primeiro, Fala, beça pai, de pé, para poder nos servir, nos amar, só para isso, só para isso, levantamos a cada dia, né? E com alegria, primeiro que a gente levanta, não é? Pelo amor dele. Ninguém nos vira numa cama, olha que alegria. Ninguém precisa nos dar um banho no leite, você escolhe a roupa, você escolhe o perfume, você escolhe o jeito que você vai trabalhar, você escolhe de que maneira você vai, você vai a pé, você vai de bicicleta, vai de moto, o que você quiser ir, mas você pode escolher. Você tem um trabalho, porque na verdade, a nossa grande missão aqui é ser filho de Deus. A nossa grande tristeza deveria ser só uma, não sermos santos. A forma como eu exerço a minha santidade, que eu vou adquirir minha santidade, é pela minha profissão. Então a minha profissão vai me ajudar na minha santidade, é lá que eu tenho que trabalhá-la, é lá que Deus vai me trabalhando, é lá que eu tenho a oportunidade, né? Ele me deu uma graça muito grande de ser médica, de ser pediatra, de lidar com a dor todo dia, de lidar com a morte todo dia, mas de também ver muitos milagres. Porque o nosso Deus é Deus de milagres. E Ele faz, né? Quando Ele quer, na hora que Ele quer, do jeito que Ele quer, Ele faz, né? Falar que eu nunca vi, mentira, claro, né? A ciência tem limite, a vida não, a vida é eterna. É isso que nós temos que ter coragem, né? Quando a ciência diz não, a vida pode dizer sim. Há uns meses atrás, nós participamos do momento que foi, momento que mexeu com o CTI todo, né? Porque nós tínhamos uma criança, temos, né? Ela é uma criança que está viva, mas é uma criança especial, ela é portadora de uma síndrome, que se chama síndrome de Edwards. essa criança é uma criança que tem uma vida mais limitada, não fala, não anda, tem trequestomia, já operou do coração, tem sondinha para alimentar, mas eu nunca conheci uma mãe tão grata na minha vida. E ela falava comigo assim, doutora, fila, olha para mim, olha para mim, olha para mim. Eu fui escolhida para ser a mãe dessa criança. Deus me ama, porque me escolheu para ser a mãe desse menino. Com tantas mulheres, ela escolheu a minha, doutora. E essa mãe sempre carregou essa gratidão. E uns meses atrás, ele estava até estável. A gente estava preparando para ele poder voltar para casa, quando ele de repente teve uma parada cardíaca. Teve uma parada, foi massageado, feito todas as manobras por 30 minutos. Quando eu vi que os médicos falaram, fila, não volta. E geralmente eu que fico com os pais, o pessoal não sabia o que fazer com ela. e eu chamei ela. Falei com ela, olha para mim. Nós nascemos para esse dia. É o dia do nosso encontro com o nosso pai. Nós nascemos para esse dia. Como diz Jesus para a Gabriele, lá na França. Gabriele, já te passou pela cabeça que você ainda não nasceu? Ela falou, como senhor? Você não nasceu para o dia que é eterno. Para o dia que não tem sofrimento, não tem dor. Não tem mais lágrima, Gabriele. Então, prepare esse dia como uma festa. Pense em todos os detalhes. Deixe o resto que eu faço. Não sei de morrer, né? De que a gente entender essas coisas, nós vamos, não é querer o céu mais depressa, mas vamos devagar um dia de cada vez. Então, eu chamei ela, falei com ela, olha para mim. Você já está preparada para esse dia da entrega do seu filho. Você já sabia que a chance maior era dele voltar antes de você. Ela falou, não, doutora, eu estou preparada. mas ele não foi batizado. Falei, mas é agora, né? Então, nós vamos batizar ele agora e Jesus prometeu que se dois estão reunidos, o senhor está. Então, eu e você vamos reunir. Você não presta atenção em quem está fazendo massagem cardíaca, não presta atenção em quem está ventilando o seu filho e dando remédio. Agora, é nós duas e o senhor. Então, nós batizamos ele e toda criança que morre comigo eu consagro a nossa senhora. Falei com ela, dê a essa criança um colo de mãe. O colo que a senhora deu para Jesus, né? E falei com ela. Eu sempre fico muito emocionada com a nossa senhora porque eu acho que ela é a parte, né? E eu falei com ela, ainda falei com ele, Pedro Lúcio, eu vou te dar uma mãe mais, te fazer, te apresentar uma mãe mais doce que a sua. Ela vai te colocar no colo para te levar para Jesus e sempre entrego todos eles ao anjo da guarda, né? E aí, ele não voltou mesmo. colocamos ele no colo da mãe e colocamos, desligamos tudo o respirador, desligamos tudo. E aí, ela falou comigo, se o doutor afilou, a senhora não se importa de ligar para o meu marido, colocar ele em vídeo para que ele possa acompanhar a morte do nosso filho porque ele é padeiro, está lá no interior de fora. A senhora coloca para mim? Coloco, liguei o celular para que ele acompanhasse ela com ele no colo. Tudo certo, acabamos, estava resolvendo as coisas, a enfermagem anotando as coisas e a gente estava por lá. Quando, de repente, essa mulher dá um grito no CTI e fala, doutora Filó, corre aqui que a vida voltou. E a vida voltou. Esse menino voltou, você imagina o pânico que virou no CTI, né? Médico, todo mundo, ninguém está acostumado com isso, né? E aí liga de novo no respirador e aí liga tudo outra vez, e aí liga tudo outra vez, as mães que estavam lá chorando pela morte e não sabiam nem por que choravam e ninguém sabia de mais nada, né? E esse menino foi embora de horta. Porque Deus é Deus. Ninguém como ele, né? E isso deixou todo mundo meio perplexo, o CTI inteiro chorava, as médicas, a enfermagem, ficou todo mundo extremamente assustado, né? Então a gente chamava ele de Lázaro, né? Lázaro que voltou à vida aqui dentro do CTI e aí, porque, né? Mas por que foi assim? Não sei. O pessoal brincou, falou, você que essa Maria te pôs o menino no colo de Nossa Senhora, ela embala eles e devolve tudo, né? Porque a Janel é o primeiro que ela faz isso, né? Falei, é, mas às vezes ela faz isso, mas ela embala, dá uma passeada, depois devolve os meninos lá para nós. Mas não é brincadeira viver tudo isso, né? Mas na fé, né? Alguns não voltam, mas volta para casa, né? Volta para casa, né? Já estava pronto para ir para o céu, né? Já estava pronto para voltar, né? Como é que a gente dá conta de viver tudo isso? Por causa do amor dele. O CTI é um lugar tão pesado onde o Senhor me colocou para trabalhar, né? Onde eu choro com uma mãe, depois eu tenho que rir para outra e falar, seu filho está bem, está de alta. Acabei de chorar com uma, a gente enxuga as lágrimas, eu falo com as residentes, vão lá passar uma maquiagem que ninguém merece ver alguém muito mal acabado, vão dar uma arrumadinha, rir para outra, entregar o filho e para a outra. Não estamos aqui para explicar o sofrimento, estamos aqui para acolher e ajudar uns aos outros, na certeza que temos um pai que nos ama, que tem um lugar marcado para cada um de nós, né? Quando a gente tem consciência desse amor incondicional, a gente caminha nessa força, desse amor, e só, e só. Para me dar conta disso tudo, todo dia, foi que eu pedi a ele a graça da Eucaristia Diária. Então, quando eu falo com vocês da Eucaristia Diária, oração do terço, a visita ao Santíssimo, se a gente não fizer isso, a gente não dá conta, porque a gente precisa ser alimentado por ele. É muito desafio o dia inteiro, não é brincadeira o dia inteiro. A gente, e às vezes, nós somos a única Bíblia que alguém lê, às vezes a gente é a única Eucaristia que alguém se alimenta. Então, se a gente não estiver alimentado, a gente não dá conta de permanecer de pé, mas a gente dá conta de permanecer porque Deus nos ama. E é tão interessante que esses dias, apesar de eu conviver com ele há quantos anos, ele ser assim, o grande amor da minha vida, eu fui reler uma palestra, eu dei uma palestra sobre atitude do profissional de saúde diante do sofrimento e da morte, e o pessoal transcreveu, a universidade transcreveu e quer editar, e pediram que eu lesse. Quando eu fui ler, eu fiquei arrasada, eu fiquei tão arrasada, porque, por várias vezes, todas as vezes que eu tinha que comentar alguma coisa, eu coloquei eu, eu, eu fiz isso, eu falei isso, eu busquei isso, aí, quando eu acabei de ler, que eu corrigi, eu liguei para o padre, falei, eu preciso de uma confissão, urgente, por quê? Primeiro que eu descobri que eu falo mais do que eu devo, segundo, é quando eu vou lendo a carta de Tiago, você já lera a carta de Tiago? De arrepiar os cabelos e cabeça, que ele fala, esteja pronto para ouvir, lento para falar e lento para irar, eu falo, ah, São Tiago, você viveu nesse século, amor, tem que nos ajudar muito, porque não é brincadeira, não é fácil, não é fácil, e aí, tem que confessar quase todo dia, imagina se uma vez por mês dá, e aí, eu fui pedir perdão a Jesus, falei com ele, eu estou tão envergonhada, tão envergonhada, porque quem sou eu para dizer, eu fiz, eu tenho que, aí mudei tudo para que nós fizemos, nós quem? Eu e ele, né, então, entender que a gente não é capaz de nada sozinho, né, absolutamente nada somos capazes, né, ele é o senhor de todas as coisas, né, aquilo que eu falei, o amor de Deus é aquele que nos move, que nos sustenta, é o amor que está em ação, então eu não posso achar que sou eu que faço, é o senhor que faz em mim, a mim cabe dizer, eis-me aqui, né, dessa poeirinha aqui, só faz o que o senhor quiser fazer, né, eu brinco com ele, faz Jesus, a idade vai avançando, já estou mais para Deus me chama, que Deus me ama, então o senhor vai acelerando o que eu vim fazer, porque daqui a pouco não dá tempo, né, depois aproveita enquanto eu falo, escuto, né, senhor, porque depois não tem jeito de eu poder fazer alguma coisa, né, mas eu falo com ele, repita isso, eu falo, não permita que essa obra que o senhor começou, fique no meio do caminho, não permita, que essa obra fique inacabada, mas vá até o fim, e faça na minha vida, o que o senhor propôs, quando um dia o senhor sonhou, com a minha vida, o dia que é se você tomar consciência disso que eu estou te dizendo, que Deus te ama, incondicionalmente, falo, mas você não conhece a minha vida, filó, você não sabe o pecado que eu estou, quanto mais a gente está em pecado, mais Deus está perto, porque Deus não vai nos perder, Deus não vai te perder, Deus não há nenhum caso para ele, impossível, toda situação de pecado, mais grave que seja, Deus pode fazer disso, uma obra de arte, de graça, nunca duvide disso, apenas a gente tem que querer, porque a nossa vida, é sempre, um encontro, da nossa liberdade, com a graça de Deus, então você fala com ele, Senhor eu quero, ele te dá a graça, Senhor eu quero, ele te dá a graça, eu quero confessar, ele te dá a graça, eu quero comungar, ele te dá a graça, e assim a gente caminha, é o encontro da graça, com a liberdade, mas que, pensa nisso sim, que hoje você possa dormir, pensando nisso, eu sou, uma filha, eu sou um filho, amado, alguém sonhou comigo, e esse alguém, é Deus, ele sonhou com a minha vida, será que a minha vida, está exatamente como ele sonhou, apresenta a sua vida para ele, fala o Senhor, que me ama como ninguém, vamos ajustar a nossa vida, para que o Senhor, olhe para mim e fale, essa é minha filha, que nós temos que passar pelo mundo, levando o cheiro do nosso pai, o rastro de Deus, alguém tem que olhar para nós, e falar, nossa você parece tanto com o seu pai, esse é meu sonho ainda, de alguém olhar para nós, e falar, nossa é a cara do seu pai, como é que você parece com o seu pai, mas é isso, guarda isso no seu coração, e procura que tudo que eu falei com você, está na palavra, está na palavra de Deus, mas se você pensar, eu sou um filho amado, eu sou uma filha amada, eu acho que a sua vida, vai tomar um outro giro, apresenta ela para o Senhor, e fala, vamos colocar a vida no trilho Senhor, porque eu quero de verdade, viver com toda a dignidade, que o nome filho de Deus carrega, isso depende somente, do seu querer, porque amado você, muito obrigado pela oportunidade, de poder estar aqui para falar, louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, sempre seja louvado, sua mãe Maria, doutora Filó, só um instante, quero agradecer muito a senhora, e gente, eu conversava com a doutora Filó, há um instantinho atrás, e a gente falava sobre as flores, como as flores são o sinal do amor de Deus, e São Domingos Sávio, explica o significado espiritual das flores, e a gente conversava e falava do girassol, que o girassol representa a adoração, assim como ele segue o sol, para onde ele está, a gente com Deus, e a doutora Filó falando lá, quando eu conversava com ela, ela falando aqui, eu lembrava mais uma vez, de Mato Tereza de Calcutá, porque a Mato Tereza de Calcutá dizia, que ela não tinha forças, para dar o amor para os outros, se ela antes não participasse da Santa Missa, ou fizesse uma hora de adoração, por isso na regra das irmãs, tinha de manhã cedinho, tinha que participar da Santa Missa, e ou ter uma hora de adoração, senão não podia atender os doentes, os pobres necessitados, e a doutora Filó, viu que na vida dela, para ela poder receber, esse amor, para ela transbordar, lá na CTI, ela precisa todos os dias, se alimentar do pão nosso, de cada dia, não é? É, a senhora já fica muito fraquinha, ele é o motor, não é? Sim, é o motor, é tão interessante, que os residentes comentam assim, a gente fica bravo com você, porque, como é que você consegue chegar aqui, nessa alegria, nessa animação, hoje é nesse cansaço, e ontem eu falava com a mãe, no meu consultório, ela falou, eu trabalho tão menos que você, e eu tenho um cansaço, que eu não percebo em você, eu falo a diferença daquilo que nos alimenta, para e pensa, o que você come, o que eu como? É só isso. E a Bíblia diz que é o pão dos fortes, não é? Na verdade, a gente se torna forte, ao receber esse pão. Uma vez, um pai me perguntou, assim, lá no consultório, eram umas 11 horas da noite, e a coisa pegando, ele falou com a minha, doutora Filó, eu dou, eu pago o preço que for, para descobrir, o que você toma, para te dar uma energia dessa? Eu falei, mas é de graça? Não tem condição? É de graça. Você toma algum tônico, algum fortificante? Fala, tomo. O corpo, o sangue, a alma e a divindade de um Deus. Nossa. Hein? É, meu filho, é a Eucaristia diária, nunca ouviu falar? É a Eucaristia diária, e é de graça, não precisa gastar nem o real, pelo menos por enquanto, ele é de graça. E é o que os próprios católicos, os próprios católicos, precisam descobrir, esse tônico, esse tônico aí. Então a nossa amada Eucaristia, agora quer cantar esse amor, que a doutora Filó fala, esse amor que a gente ouve, esse Deus que nos ama maravilhosamente, ele quer fazer do nosso nada. Talvez você ouvindo, eu ouvindo a doutora Filó, eu vou ficando envergonhada, ela vai contando esses testemunhos, e tudo, você vai ficando, ai, ai. Você tem outros, que você tem outros que me envergonham. Que falta amor em nós, você vai ver, como ela dizia, o amor de Deus nos constrange, a gente fica sem graça. Eu fico sem graça com ele, eu falo, ai, mas tem hora que eu ser até melequento de tanto amor, cola, gruda, eu falo, Jesus, mas tem hora que você é colento, colento, a gente fica até com vergonha, eu falo, não, mas é muito, agora foi muito. Então é que eu falo com ele, nossa, mas tem hora que eu não sei nem o que eu faço, a gente fica assim, constrangida, então a gente vai deixando que por osmose, por osmose, esse amor que nos abraça, esse amor que nos envolve, nós transforma agora essa canção, nossa amada que ela está aqui, para cantar toda essa pregação da doutora Filó, para pedir que o Senhor transforme esse nosso nada, com o amor dele, em amor, pede isso agora. meu marido diz que Jesus tem só um minuto de sossego, na hora que eu durmo, que deve ser a maior alegria da vida dele, é a hora que eu vou dormir. Eu falo que nada, gente, ele gosta de gente animada, não é? O ânimo, não é? Não tem não, porque a senhora diz que sonha com ele. Eu falo que nada, ele fica sentado na beirada da minha cama, falando assim, daqui a pouquinho ela acorda. Eu falo, a gente fica mal acostumada, não é? Mal acostumada com esse amor, você é tão amado, que você fica mal acostumado, que todo mundo possa viver, isso não é, porque isso é graça, né? Deixa-se amar. Enquanto você ouve essa canção, deixa-se amar. Eu queria só te dizer que me fizesse entender o que a vida quer. Alegria e dor andam juntas em mim, mas o que conta é o amor. Vem, toma posse de mim, vem ser minha impotência, o meu nada, Senhor. Ah, tudo quero te dar, mesmo o que eu não tenho, mesmo o que eu não sou, pois o que conta é o amor. O amor faz do meu nada, o amor, só amor. Amor, Jesus faz do meu nada, amor. Sei que viver é amar, que amar é sofrer, que amar é se dar. Alguém pequena eu sou, como então desejar, só viver de amor. mas tudo pode ser em mim, com teu único olhar, tudo em mim mudará. E não sendo mais do que sou, sendo toda amor, viverei para sempre, ao teu lado, Senhor. Sendo toda amor, faz do meu nada, amor, só amor. Amor, Jesus faz do meu nada, amor, só amor.